Olá pessoal, satisfação estar aqui com vocês, hoje compartilhando conhecimento aqui, tá? Muito feliz de poder ajudar um pouco a comunidade nisso aí. Então, a gente fala um pouco sobre influência, obter e analisando a evidência digital. Então, a agenda hoje, nós vamos cumprir essa palestra, a influência computacional, o overview lá. Então, fala como a gente vai fazer para obter uma evidência digital, a partir de uma da bolata, então, analisando a evidência digital e alguns ferramentos que vai fazer o que dá para isso. Então, quem sou eu nacionalista de TI, tá? Sou mestre e agora doutorado em engenharia de computação no grupo de sistemas embarcados de indústria artificial, portanto, pelo professor Marcelo, lá da UFMG. Sou professor substituto lá também, sou certificado como QCQ Plus. Sou um dos artelídeos do OASP Natal, da gente com o Júlio e o Matheus. E o edusantos33.github.io é um projeto que a gente iniciou, tá? Para divulgar fraude nesse período que está acontecendo aí, de pandemia, né? Então, muita fraude, muita gente questionando se algo é verídico ou não, então a gente criou essa página aí. É possível que eu mudei para um blog de esporte, para a gente ficar mais lidando, tá? Ali é dependendo por praticamente, né? E aí embaixo, o Bikini, Edu Santos, YouTube, é o meu canal no YouTube, tá? Segue lá, para dar a tela moral. Tem uns conteúdos legais lá sobre forense, tá? E esse também, eu pretendo postar mais conteúdo aí nesse semestre. Então, um pouquinho sobre forense computacional, tá? A ideia é levantar evidências, tá? Que conta a história do fato. Então, o Bikini vai ver um incidente. Então, a gente precisa responder essas quatro perguntinhas básicas aí. Quando, como, por que e onde? Então, a gente vai usar ferramentas, procedimentos, para responder essas perguntas. Então, todo processo de pericial não deve ser respaldado juridicamente, né? Ou serem úteis no processo investigativo, tá? Então, atividades periciais é realizada sem amparo legal, para tornar a perícia sem efeito, além do perito poder responder judicialmente por isso, né? Então, a gente segue a mesma linha do que em teste, né? Você precisa ter um NDA, você ter um contato assinado, da mesma forma a perícia. Não vou chegar investigando, fazendo o dump de memória do computador por aí, tá? Sem estar expressamente utilizado. Não posso responder judicialmente por isso. Certo? Então, como é que é o processo, tá? De forense, né? Primeiro, na fase de coleta, né? Então, isolar a área, vou coletar as evidências, garantir a internet das evidências, né? Identificar os equipamentos que eu vou precisar embalar, precisar guardar, tá? Etiquetar tudo para usar a cadeia de custódia, né? Que é toda a descrição do que está fazendo ali. Tem a parte dos dados, né? Com o exame, verificar esta aí e frutar. Certo? Então, tem a fase de análise propriamente dita, que é a parte que você vai correcionar os dados, identificar pessoas, cedentes, informações, arquivos. E no final, tem as evidências, né? Que é fazer com que eu tenha resultado, né? Redigir tudo. Fazer o relatório final para mostrar para a autoridade competente, tá? Então, como é que eu vou fazer para obter uma evidência digital? Então, a principal tarefa do investigador de computação forense é obter e analisar imagens da memória que você possui para a computação, tá? E essa memória, ela pode ser tanto volátil como não volátil mais na frente, tá? Então, a imagem forense, ela vai conter a evidência digital a ser recuperada e analisada. Então, aqui eu vou falar sobre os formatos de arquivos, tá? Dessa memória. Então, o formato de arquivo RAW é uma imagem forense, pode ter diferentes formatos, tá? Desculpa, a RAW é uma cópia bit-e-bit dos dados, como a gente falou na fase dos formatos. É o mais usado, tá? Porque é comum a várias ferramentas de utilização. Então, a desvantagem de usar o RAW é que ignora erros de leitura, menores, é rápida a diferença de dados, é a saída do comando do DT do BINU-LIT, tá? Muito boa. A desvantagem é que não permite a compactação dos dados, tá? Além de não perder a compactação de dados, nem senha. A diferença, por exemplo, do EFF, que também é aberto, é um formato aberto. Suporta a compactação, tá? Que, por exemplo, você tem um disco de fazer uma periça, de 2TB, de 1TB, e você não tem outro disco de fazer a cópia. Então, você pode compactar isso e guardar, tá? Essa imagem, que é um tamanho menor. Os arquivos podem ser divididos também. A imagem pode ser protegida com senha, criptografada, né? Isso é importante armazenar. E a ferramente que dá um suporte, né? A UFF, o Adversive Flores Coma, que é o Pops, a UFF, a UFF Mount, XMount e FTK Image, tá? Então, usa a extensão .afdimage.f1 para se colocar o arquivo. Nenhum formato de arquivos do E01, que é um proprietário da Grimes Software, que é o desenvolvedor da Intense, um grande software de análise forense. Pode ser armazenado em TNB de imenso. É compactável, tá? Pesquisável, pode ter os arquivos que eu digo, né? Que aí, o selivinho do arquivo, pode ser o .e01, .e012, aí, fecha. Então, para... Depois que a gente faz esse formato, né? Escolhe o formato, para fazer a cópia, precisa validar, de fato, que aqui a imagem que a gente capturou é a mesma da fonte utilizada, tá? Então, para fazer isso, a gente usa o processo de verificação da integridade, que é uma coisa que eu uso de hash. Então, um dos programas forenses, de aposição de imagem, gera um hash formato. Ou, a gente pode utilizar isso via shell bash, no PowerShell, né? Então, eu tenho aqui, via PowerShell, em cima, né? O getFile do hash, ligo o nome do arquivo, e, trabalha o traço, algoritmo, e ligo qual é o algoritmo. MD5, CHA1, CHA2256, tá? Ele gera o algoritmo logo embaixo, certo? Embaixo tem um exemplo aí, MD5, CHA2256, e embaixo tem no BEST, tá? O MD5, SANGO, CHA2256, SANGO, 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 que eu faço o dump da memória RAM, e congelar o estado da memória que está atual, né? Eu salvo ela no arquivo, pego a memória RAM, a execução, e salvo ela no arquivo. Então, é um clonifindibig, tá? O algoritmo da RAM, salvou nas cidadas que estão alocadas lá. Então, com esse procedimento, a gente consegue encontrar malware, processo de comando e controle, conexão de rede, chave pictorial, processos que estão em execução, conexões abertas de rede, arquivo de LL, modo de kernel, tá carregado, mapeamento de interesses físicos e virtuais, conteúdo escritografado, arquivo de imagem, log, senha, malware, fileless malware, que é uma classificação de malware que tem crescido bastante. O sistema de vida, do atacante, gosta da PowerShell, tem o Mithatec lá, tem várias formas de fazer isso. Então, ele não deixa, não salva esse tempo do HD, não deixa rastro, então é uma forma de você entender e capturar essas informações que estão sendo trafegadas, que estão sendo coletadas através da memória RAM. Então, na hora desse dump, a gente consegue verificar isso, tá? E aí, vamos capturar a RAM, beleza, mas se o Windows estiver bloqueado, como é que a gente faz esse procedimento? E aí? Porque não tem a senha, não tem nada, não vai desligar a máquina, porque se eu desligar a máquina, memória RAM, memória volátil, então, certamente, eu vou aprender alguns resultados lá. Então, existe um dispositivo, chamado Capture Guard, que ele acessa o, através do Direct Memory, tá? E você consegue fazer essa captura, tá? Da memória desbloquear ao computador e ter acesso a ela. Então, um pouquinho de desculpa, nós vamos fazer um procedimento aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? eu vou mostrar o procedimento aí, no Windows XP, que ele põe um consumo, um dispositivo PCMC, né? E aí? 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 Então, o direto de um lugar que você assine a licença direto lá, e aí, toda ferramenta utilizada para obter imagem de memória vai deixar algum rastro. Então, é importante sempre usar a ferramenta aceita legalmente para as ferramentas já conhecidas. E aí, você tem que colocar qual foi a ferramenta que utilizou dentro do relatório que vai estar lá descrito. Normalmente, as modificações são lindas. Então, modifica lá em registro, em memória, e pode gravar algum determinado lá dentro da unidade de disco. Então, você tem que relatar isso no relatório. Então, uma boa ferramenta de captura de memória rana é o Dumped, tá? Esse Dumped é a empresa de Stardust aí. Que é o... O ensinamento online, beleza? Ele é gratuito, tá? Você precisa fazer um cadastro vizinho lá. E ele é disponível de forma gratuita. Tem o pessoal que quiser apoiar o projeto, né? Tem um ato no apoiar, que é gratuito, tá? Aqui é como é que a gente usa o Dumped. E aí... Executo, abro e aqui que estou usando dentro do Windows, tá? A ferramenta do Windows. Você salva ela dentro do... Do pendrive. Chega na máquina, você vai capturar, né? A máquina suspeita. Coloca o pendrive lá e inicia a captura, tá? Deixa eu ver aqui. Tudo bem? Aí eu executo aqui. Então, se você quiser executar, já pega da memória lá. No caso aqui, o exemplo. Eu tenho um hostname ali, né? Tá ocultado. E pega o dia, tá? O horário. Então, ele salva no final o .dmp, tá? E .json com as técnicas sobre a máquina. Tudo bem? Outra forma, outro software utilizado pra isso é a BelkaSoft. Que é captura o Live RAM. E também é gratuito. Precisa fazer um cadastro. Também é um software bem simples. Faz um AXE. Você vai lá, salva no pendrive. E coloca pra executar. Ele vai lá e faz o trânsito na memória. Ele tem um AXE, mas esse DLL aí... Precisa estar todo dentro do pendrive. Você precisa ter um pendrive também com capacidade superior A memória RAM que é utilizada, tá? Por exemplo. Se você vai fazer um dump de memória RAM de 2 GB. O pendrive tem que ter no mínimo a 9 GB, por exemplo. Se não, tu não vai caber dentro dele, tá? Se você colocar outro dispositivo USB. Vai comprometer mais ainda, né? O ambiente está querendo fazer mais forenses. Tudo bem? Outra ferramenta, né? É o FTK Image. Que além de capturar as imagens da memória. Ele consegue montar a imagem somente de pintura. Faz visualização do conteúdo das imagens forenses. Exporta arquivos, tá? E pasta de imagem. Captura o registro do News. E recupera arquivos distribuídos. Então, pra fazer a captura de memória. Que abre, né? O Access Data FTK Image. Abre lá. Clica naquele botão ali. Ele já aparece. Você está lá embaixo de memory capture. E você escolhe onde ele vai salvar. E vai lá para a captura, tá? E tem a opção também de você incluir ali o arquivo de imaginação do Windows. Que é se fosse um cache, tá? E aqui é outra ferramenta. É o Line. É o Linux Memory Inspector. Tá? É um LKM, né? Um módulo que é carregado do Linux. Você consegue obter a imagem do Linux. Pra carregar ele. Tá? Você abre, bota lá o sudo, né? O insert mode, né? Vai carregar aquele módulo ali. Certo? Vai colocar qual é o formato e o caminho que vai salvar. E executa ele. No final ele gera lá o arquivo pra você da memória, tá? É um pouco diferente do Linux. Então, a captura de imagem não volátil, né? Como é que faz isso, né? Considerada a principal parte da investigação. Normalmente, os artefatos, os arquivos suspeitos, eles ficam dentro do disco, né? Por exemplo, você tem uma investigação na área de Excel, né? Que planilha, a gente fala determinadíssima de corrupção. Então, fica lá dentro do Excel. Por exemplo, uma planilha do Excel, um arquivo do Google Access. E aí você consegue estar dentro do disco. Então, pra fazer essa captura de imagem não volátil, você deve fazer o disco suspeito. Tá? Toda a gravação, que é o nome da captura, tem esse importante. Que aí é utilizar um hardware bloqueador de gravação, né? Que é a melhor opção de todos. E o software propício, né? Pra fazer isso, né? Por exemplo, você vai rodar um hardware de lá. ModelKine, né? Que é um sistema operacional especificamente pra... Pra índice, por déficit. Tá? E aí, ele... Quando você põe a imagem, ele... Não grava, né? Não monto diretamente. Coloca só a... Você coloca a montação no arquivo. Então, a função de imagens corrigem, né? Ou também, mas geralmente é o ponto de partida de investigação. Certo? E quais são os tipos, tá? De captura que a gente pode fazer nisso. Certo? Então, ela tem uma física, né? Conhecida como a imagem do circuito. É cópia do disco setor a setor, tá? É o metadado dos sistemas. Arquivos excluídos. Fragmentos excluídos. Espaços alocados. São capturados. Então, tudo ali é gravado, tá? Então, é uma cópia exata do disco, tá? Não é preciso usar o bloqueio de gravação pra que não haja nenhuma escrita no momento da cópia, tá? Da cópia da imagem. Tá? Existem dois tipos da captura de imagem física, né? Que é o fluxo de bits de disco para o arquivo de imagem. Então, o dado se armazenado é um arquivo de imagem comum, né? É um método mais usado. Segundo o NASAN, que é um livro muito bom. Que ele se prende digital. Então, permite a cópia exata da data à origem. Então, o fluxo de bits de dados ou fluxo de bits de disco para disco, né? Que aí eu tenho a cópia disco a disco. Eu tenho ferramentas específicas pra isso, tá? Pra fazer essa cópia. Eu tenho uma captura de imagem lógica, né? É capturada apenas por um conjunto selecionado de dados ativos. Então, seleciona o que eu quero copiar, tá? Então, espaços não alocados, não são capturados, por exemplo. Espaços não alocados é o quê? Aqui não aparece quando você abre, por exemplo, a X-Core lá do Windows, tá? Então, arquivos que foram excluídos e não são capturados na captura de imagem lógica. Então, dados ocultos, espaços não alocados, não são capturados. Então, 500GB do disco suspeito pode gerar uma imagem de apenas 100GB, tá? Por exemplo. E aí, eu estou capturando tudo que eu consigo ver, né? Tudo que está ali. É útil quando um dado suspeito é muito grande. Tem o histórico, tem o risco de rádio muito grande. Então, não precisa copiar tudo, né? Ou quando você tem um arquivo, por exemplo, um servidor de e-mail, né? Que você não pode desligar aquele e-mail porque não está funcionando, você vai fazer prejuízo. Então, você salva só a cópia. Você faz uma cópia lógica daquela captura lógica, daquela página que interessa, tá? E a captura de imagem de espaço é semelhante de captura lógica, porém, né? Ela captura somente aqueles específicos relacionados ao caso investigado também. Então, dados excluídos, seus fragmentos são obtidos, tá? Então, toda aquela região ali, você consegue copiar o risco, tá? É o método usado de captura estática no sistema rádio, quando o suspeito não sabe usar técnicas anti-florentes avançadas. As ferramentas mais utilizadas para as imagens de captura de imagem não volátil, né? TK-Midia, o Intase, o Excel Forense, o DD e o DCF-RDD. Então, porém, né? Recomenda-se usar um bloqueador descrito nos HD, né? Para ser diferenciado. Um semelhante desse é o FR-100, da Flash Memory, tá? Você coloca a cópia, ele faz aquele bloqueio e consegue fazer a cópia diretamente. Então, como é que a gente faz a captura de imagem não volátil no FDK-Midia? A gente viu como capturava ali na memória RAM, né? No simbolo lá. E aí eu tenho aqui, File, Create Disk Inlation. E aí você tem, abre essa tela aqui, vou colocar ela com passo a passo aqui, para reproduzir depois. Tem essa facilidade de entender o que tá fazendo, tá? Então, eu tenho o Physical Drive, né? Que é o disco disco, né? O disco disco, né? O disco disco disco. Tem a captura lógica, que falou, né? A parcelação específica. Eu tenho o IMAGE, né? Vou capturar um tipo de imagem. Contenta o folder, né? Que é só o conteúdo daquelas pastas. O FANIC Device tem a instalação de imagens diferentes, tá? Então, aqui eu selecione o disco, tá? Que você quer fazer a captura. Depois você vai clicar e adicionar. Vai dizer qual vai ser o destino dessa imagem, tá? E aí você vai escolher qual o formato destinado. Como eu comento, sobre o Google, o DD, que é a imagem que é diferente, né? Sem combustibilidade. A imagem originalmente é desenvolvida para Linux, tá? Vai ligar pelo Intase. Então, você permite fazer a cópia, porém, se comprimida ou não comprimida, né? Com o BigStream. Com o fluxo de bits. Esse imagem não se utiliza mais. Tudo bem. O E01, né? Que a gente comentou, da Intase, né? Que é o fluxo de bits físico de um disco adquirido. É fixado com o cabeçalho de resino, tá? Entrelaçado com o som de verificação. E seguido por um rodapé. Contendo já o hash MD5X1, né? De todo o fluxo de bits, tá? E o EFF é aquele formato aberto, né? Que a gente falou. Que é extensivo para armazenar imagens do disco, metadais. Também compreensivo, tá? Que pode ser dividido. Então, você pode digitar o número do caso, da evidência. Escrever uma descrição lá abaixo, o nome do examinador, tá? Alguma nota específica. Selecionar a pasta de destino. Que você vai querer salvar. Escolha o tamanho. Caso queira fragmentar, né? Então, o HAL sempre é zero ali. Então, não fragmenta. Se você quiser escolher outro formato. Você vai ter ali o que você quiser. Com cada espaço, vai ter aquele fragmento, tá? E o AD Encrypt, que é usado na versão DFTK, tá? E aí, selecionar o RifyMate no final, né? Para fazer a verificação lá. Então, agora finalizar a criação da imagem. Está criado. Tudo bem. Com FTK e Mate. Com o DD, né? Que é na clima do Linux, tá? Então, tem uma versão para Windows também. Vamos falar. DD lixa. Ele lixa as partes da origem. E para fazer a cópia, né? Uma forma simples. O DD tem várias opções aí. Usar o IF, né? O IF, origem. O IF, destino. Então, a cópia da imagem na origem foi destino. Tá? Aqui é um exemplo, né? Barra dev, barra SDC, né? Ficou vendo o disco. Para o dispositivo inteiro, que é um arquivo RAW. E aí embaixo tem a duplicação somente de uma partição, né? Então, um STD, um SDC, tá? Terminamente uma partição. O DCF é o DD, né? Possui uma ordem de operação. É semelhante ao DD. É um DD por V, né? Vamos dizer assim. Ele faz a divisão da imagem, tá? Conseguindo o script, né? E permite verificar diretamente a integridade da operação. O instrumento é o IDHASP. É um exemplo. É esse aí. Consegue o IF, né? O HASH, o ID5XR56. O HASH ainda de 1GB, tá? Essa divisão. O ID5Log vai armazenar no ID5.XT. O ID5.XT. O ID5Log vai armazenar o HASHP. 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 E o estudo formato é o AA. A, no final ele montou a imagem. O HASHP. 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 A gente aprendeu como obter uma imagem de polência. Uma indivídução digital. Tanto na memória volática e na memória não volática. Como é que faz para analisar uma indivídução. Todo o trabalho de análise é executado apenas na imagem polência. Cuidado. Nunca na imagem. O HASHP. O HASHP. É uma função de distribuição. O HASHP. A maior parte dos dados pessoais empresariais são armazenados. Vem ver algumas ferramentas propícias para essa montagem. Então eu tenho o mount, o mount da imagem RAW, que é uma ferramenta do Linux Você consegue mount, email e destino, você coloca o arquivo de imagem que você colocou lá O destino é o diretor que você quer salvar O menu-off, muito importante isso, salvar como RO, o read-on e o loop Que vai ter um arquivo montado no sistema de arquivos, para que você consiga ver acesso O importante é que se você monta esse list, esse option no final, esse inimigo lá no final Você vai poder escrever na imagem, ele vai despedaçar sua imagem de corência Tem que fazer de novo, porque vai ter escrito o resto e não vai bater Outra ferramenta gratuita, se você assinar o image mount, ela consegue montar uma imagem de corência Como se fosse um disco completo do Linux Você consegue navegar no diretor de arquivos como se fosse um disco que você anexou lá Então ele vai pedir para instalar um drive e o status Então você pode usar arquivos RAW e Dreamcase Você vai montar o read-on e disco E aí consegue utilizar Monta ele aí, tá vendo? E aí eu consigo, meu disco é Assim eu consigo montar como se fosse um pendrive, que eu fui lá e pluguei Dentro do Windows, tá? Principalmente leitura O SF Mount, tá? Também é gratuito Você consegue Da mesma forma, né? Consegue colocar um disco no Linux como se fosse Um pendrive normal Você escolhe o disco e faz a utilização dele Aí os arquivos de extensão que ele suporta, né? Estão vendo aí São vários, né? De leitura, de escrita, tem alguns Tudo bem? MP, DMAR, GHD, Split, RAW e Image, UFF O Ftk Image para você fazer a análise da evidência Você precisa de File, adicionar a evidência Aí você vai botar lá Image File, para analisar uma imagem, por exemplo Nesse caso aqui, pode ser um disco, né? Um drive difícil ou um drive lógico Aí você abre e ele mostra aí A partição, tá? Mostra os arquivos, tá? Esse aqui foi de uma prova Uma avaliação, por exemplo Então eu porto aqui, ó, por exemplo Consigo abrir Aqui em baixo eu vejo o hexadecimal dele Aqui na parte superior Tem algumas informações de metadata E aqui, por exemplo, eu tenho um import Dockx, né? Regular file E aqui em baixo a gente vê que é um ZFF, né? Tem um Magic Number Ele diz que isso aqui não é o Dockx, tá? Beleza? Até o hexadecimal dele a gente consegue fazer O manual já simples Olhando aqui o arquivo aberto, tá bem? É, o Magic não Eu não tenho utilizado para dizer Minhas constâncias do arquivo De arquivo Ele, por exemplo, ele disse, né? É, você ficou com uma assinatura do arquivo Então é possível bater aquela assinatura E identificar qual é É o disco do bloco E identificar que tipo de arquivo é aquele, tá? Como a gente falou aqui O FTK Image Eu consigo também exportar os arquivos, tá? Então, ele encontra o Dockx É um arquivo de suspiro, né? Ele encontrava como um Dockx Pode ser também alguém ali na imagem Se eu quiser contê Você pode estar aqui pra visualizar Então, você no botão direito O Spotify Bota lá pra salvar todos os arquivos E possível abrir no editor de mão Ou usar uma imagem como né? E aí, no final, tem isso aqui Só uma motivacional Agora, acesse a samba Quando ele ter em frente A esposa I do via I do via E aí, arquivo deletado Você consegue ver se está Também no Google Aqui tem a imagem Ah, tem a Via Unallocate Space né? Então, os arquivos estão alocados Você consegue ver um arquivo 4, 4, 4,000 bytes E no final, aqui tem um 4,000 Passe-3,000 4,000 bytes Tem aqui em baixo Uma mensagem, tá? Foi apagada Isso pode ser um disco e alguma coisa Que está em vez de né? Outra ferramenta poderosíssima é o Autopsyside, um programa de interface gráfico que permite acesso a fã de comandos e a biblioteca sempre com o Sleuth Kids, que é uma ferramenta que tem sido validada há muito tempo, que é análise forense. É um ferramenta que tem que automatizar grande parte das tarefas de análise, ao invés de se olhar um por um, você consegue fazer rapidamente comandadas de biblioteca. Também é open source, que sobra, que está ali aberta, você consegue a utilização Autopsyside. Você vai abrir ele e tem um novo caso, vou abrir, caso já autorizado. Aí tem as informações, tem que ter o ASP lá pra gente colocar o nome do cliente. A diretora que eu quero salvar, se eu quero que o usuário consiga ter acesso a esse caso, o somente 1, o caso do somente 1, eu pego o número do caso, o examinador, quem vai examinar, o nome, o telefone, o e-mail, o nome ou a nota, e aí ele cria o caso e pergunta o tipo da funda que vai armazenar. Então você bota lá a música e a música e a música, ou um arquivo de máquina muito alto. Aí você seleciona, se você sabe qual é o time zone, você seleciona, ou o tamanho do setor, ou detecta automaticamente isso. E aí ele tem o que se chama de ingest módulos, o módulo de ingestão que você consegue aqui, que dá aquela automatização na sua música. Você definindo a opção de análise de imagem, cada bola é utilizada por uma única tarefa de análise, então tem uma atividade recente, tem um hash lookup, fazer uma tabela de todos os restos, o arquivo de inscrição de arquivos, detecção de ingest módulos, o que se faz, tem um script, um word, fazer busca de palavra-chave, detecção de arquivos de ingest módulos, então se você seleciona todos esses dali, a demora muito a carregar, você precisa fazer módulo a módulo desse aí. Você pode fazer inicial e deixar tudo e ir carregando, ou se você tem alguma busca específica, você consegue fazer a observação de módulos. Então a gente trata também de informações mais comuns, e não usar análise de fluência e tal, oferece modestimidade padrão para análise de uma fluência, você escolherá os módulos de conforme a investigação, como a gente comentou. Então, se finalizar, aqui no canto direito, pedindo a tela, falando mais evidência, a gente vai carregar aqui de módulo a módulo, e aqui no lado esquerdo vai mostrando tudo isso aqui, o conteúdo distraída, o word, o e-mail passa, tudo bem, vai mostrando 34, o módulo por fim, depende de quantos módulos você seleciona. Se você selecionar tudo, você pode parar aqui, pegar o stop, vir aqui e ir lá no ingest módulo, e selecionar somente aqueles módulos que você quer, tá? Que aí a verificação fica mais rápida. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Do... Desse... Um CTF, que é sem CTF, né? Um server fast track, vem da Sanji, pessoal, da Sanji, que organizou lá pra galera de inglês, na High School. E aí tem um arquivo, né? Tem que falar um arquivo acessado a partir do nosso servidor, então, quem quer saber detalhes desse arquivo, tá? Qual o caminho completo. Então, você bota a evidência lá, carrega a evidência, né? Tem que falar do site, né? No caso, eu acho que ela tem esse nome. Você sai procurando, tá? Onde que estava, o nome do usuário que ele monto, né? C, with users, tá? Eu tenho um usuário chamada Ames Work, né? 1337. Aí o Work continha um platinho longe. E aí você consegue ver esses dois pontos, o nome de Defy, né? Um ADS, né? Um arquivo que você consegue, de fluxo, eu esqueci, o cliente da EPS, que você consegue amassinar a imagem, informações da venda, tá? Além do que está aqui, né? O ponto JPEG. E quando eu clico nele, ele já mostra aqui, ó. Então, ele vai ver o caminho. E depois, ele fez o download, ele fez o compartilhamento, tá? que era a resposta do CTR, tá? Então, outra forma de verificar a integridade da informação, é case data source summary, tá? Você tem uma visão geral, informações, a capitalização do sistema total, uma operação 1.2.10, tá? A operação do software é essa, o tipo de imagem é um E01, o tamanho da imagem, o espaço não alocado, o tamanho do setor, e o número de setor, e o número de 5 hash. Você consegue verificar ali, no final, isso está colocado no relatório, que é muito importante, tá? E você consegue bater lá, pela verificação de identidade, tá? Outra forma de ver, aqui é como extrair arquivos, tá? Então, tem aqui, o arquivo deletado, né? O pessoal que for sabendo, aqui vai ter, uma operícia forense, né? Tem um delete file, tem aqui direto, ele mostra, né? No Autopsy, no Autopsy, vai lá em File System, ele consegue ver, então, o arquivo deletado, tá vendo? Então, assim, você consegue extrair esse arquivo, tá? Tem aqui em export, você vai lá, salvo, ele consegue fazer a descompatitação do seu arquivo. Tudo bem? Olha isso. Tá lá o arquivo. Tá? No Autopsy, também tem uma quantidade de hash, né? É importante. O que que ele faz? Ele tem um para-hash de arquivos de mais de forense, com valor hash pré-compilado de arquivos conhecidos. Por exemplo, tem arquivo do sistema operacional, arquivo de aplicação popular, do Office. Então, pra você não ter que avaliar tudo por isso ali, ou na mão, né? Existem arquivos já prontos, né? Do delete, que você consegue subir ele, e ele, vamos dizer, exclui aqueles arquivos pra você, aquele hash, né? Que são de arquivos conhecidos, tá? Então, arquivos em válido são mauro, e outros semelhantes, tá? E requer uma atenção maior. Então, pra fazer isso, vai ser a ferramenta, tá? Ali, o hash set, no ensino número 1, o meu Deus tem arquivo em porto, o hash set, e o meu Deus tem arquivo em porto, e o meu Deus tem arquivo em porto, o hash set, e o hash set, Consegue escolher qual que você quer. Eu vou ler, eu baixei esse, tá o mesmo, o outro, acho que é 5, e aí, isso compactado, né? Então, tá lá o arquivo, um testeiro, você salva, bota ok, e aí, mostra que ficou no index, né? Tá? E aí, fica isso, o arquivo bagunçado, Para o Autopsy fazer a cobertura, você tem que fazer o index Então para montar o index, você vai clicar apertadinho e já faz essa montagem do index Demora um pouquinho, porque aqui é grande Ele monta aqui o ponto de edição e o ponto de edição Você vai fazer todo o hash e comparar Só que para poder executar esse modo de gestão do index Você tem que rodar esse modo novamente e selecionar Seleciona qual é o conjunto de hash conhecido Seleciona o indexr do file Seleciona o hash, porque o hash não foi selecionado Ele começa lá embaixo, no prédio direito, analisando isso E depois mostra o resultado Então para a memória RAM, como a gente analisa Há dois ferramentos gratuitos, mais populares Que é a Redline A Redline A Redline É um problema para alguns O Memorize Que é um ferramentos de comando que você pode analisar O Memorize 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 O procedimento Com desta mistura mais completa Do que ver Ou outras ferramentas de coleta Então, é interessante você fazer coleta neverline Quando se quer analisar Oieran Itносcall Para fazer isso, você baixa o meu Redline e você coleta o padrão, coleta o padrão, coleta a quantidade mínima de dados, incluindo o processo de viragem descarregada, coleta o abrangente, coleta a maioria de dados que o Redline precisa durante o análise, que é o mais recomendado, e coletor de busca por IOC, que são os indicadores de comprometimento Então, você vai lá, seleciona, que é o abrangente, e pergunta qual o preenche e o Cinect que escolheu, eu vou fazer um padrão no Windows, seleciona aqui o que eu quero procurar, handle, section, port, drive, root, seleciona aqui onde é que eu vou armazenar esse meu arquivo, que ele vai gerar um ponto bate, que aí eu vou pegar esse ponto bate, vou salvar dentro do meu pendrive lá, no meu . e esse meu pendrive vai com o Redline lá e vou salvar quando eu quero fazer a minha coleta. Então, aqui eu vou ter o portátil dentro do meu pendrive USB, chego no USB e vai estar aqui, eu salvo aqui no Kine 11 aqui, dentro da parte Redline, tenho esse meu ponto bate aqui, chego lá no arquivo suspeito, controlo suspeito, tá ligado, respeto esse pendrive e coloco para ele executar esse Redline, né, tudo bem? E para analisar, tenho aqui o Analyze Data, tá, a partir de um arquivo de memória salva, e aí seleciono o arquivo de memória salva, que é um arquivo de memória, que é um arquivo de memória, que é o Kinect.vn, seleciono, ligo o nome do análise aqui, Analyze Session 1, faço esse processo, né, pode demorar 10 minutos da hora, dependendo comandos e demais, tá, de toda montagem ali, para extrair informações. É interessante porque ele é a interface gráfica, né, mostra um jeito mais bonito nesse dia. Então, você iniciar a investigação, você consegue trocar ali como seu investigador, né, e abre assim, né, então assim eu consigo ver todos os processos que tem a execução, tá, o que aí de processo, o path, eles, argumentos, protocolo utilizado, porta, memória, né, e aí tem aqui os processos, tá, a execução, tem eles, argumentos, path, tem uma hierarquia dos processos, né, e aí eu consigo ver quem tá ali embaixo, quem é o pai, né, e aí eu consigo ver um processo estranho ali embaixo, né, que é um vida, ainda mais inicial, um .xe, que aí fala que é uma double leader, mas normalmente a double leader não tem essa extensão de arquivo, é um suspeito, porta, você vê aqui um .xe, que era o arquivo, que era o processo pai desse leader, e aí ele tem um, estabelece uma conexão, né, com um IP, tá, uma porta local e um IP remoto, e na porta 8080, né, bem suspeito, tá. Outra forma é de podre, é, você pode fazer um filtro, né, se tiver muitas conexões, não cabe aqui, mas aqui, porta estabelecida, né, ele fez só naquele que tá, você vê suspeito, né, aqui eu consigo ver os rendos, tá, vários arquivos, memória, tudo bem? A maneira que a gente fala sobre esse IP, que ele saiu lá, que é o 168, e aí você percebeu um pouco, vou ver que ele é uma máquina, um servidor de comprometimento, tá, de C2, com mais controle. Então, outra ferramenta pra fazer análise e memória volat, né, é o volatil, que é mais famoso aí, pra descobrir informações operacionais, você usa o e-mail de info, pra baixar o e-mail de info, tá, pra baixar o e-mail, né, ou baixar a impressão da plataforma, né. Então, o e-f, você consegue colocar o nome do arquivo, né, de comando, existe, e eu vou falar mais um pouco da versão gráfica dele, um pouco estreita. Então, você bota lá, o volatil, e-f, o nome do arquivo, botar o e-info, né, que é um produto aí, que possui a função de extrair informações para a impressão operacional, que está funcionando lá no link do dano, tá, e em vez de .xt, você consegue apontar essa saída, né, quando tá, a gente tem que rodar esse comando pra buscar, tá. Então, aqui eu tô rodando esse comando no SIFT, o off-station, tá, e eu falo mais uma coisa do SIFT, que é uma, uma VM, é uma máquina virtual da SANS, que eu acho que tá mostrando esse comando, que é legal. Então, eu tenho aqui o volatil.py.info, né, isso é uma mensagem de propriedade. Então, eu tenho aqui, ó, vol.py-f, né, o perfil, né, qual é o perfil, né, qual é a operação da recepção na minha máquina, o momento do dano, tá, aqui ele fala muito detalhamento, né, do sistema operacional, algumas informações aqui, que você sabe como foi a data da imagem, e, entendeu, imagem local, o teletrocessador, etc. Informações são importantes pra poder fazer a análise dos clubins, tá. Então, ah, o PSList, tá, é um plugin lá do volatil, que ele faz a lista, né, dos processos, tá, que estão em execução, você não tem que ter na headline. O PS3, ele mostra a árvore de processo de forma organizada, né, você é mais indicado pra mais aprofundada do processo. O PS3, ele retorna um offset, um processo, o PID, o PID, as trezes, rendos, as sessões, aí você tem que ver com um exemplo, o PSList, então tem o offset, né, me ensina a memória, tem o meu system, tá, o PID, o PID, as trezes, rendos, as sessões, tá, e quando foi iniciado aquele processo. Aqui, mais um, mais outro, ssh, search index, boot, from, tk-image, né, aqui foi quando foi fazer a coleta, tá. O volatil, porque tem um file scan também, né, que é possível encontrar algo suspeito dos arquivos, que estavam no estado, né, ou não são editados, faz respeito do file scan. Então, uma série desse comando, mostrando as informações com permissão de letra escrita, possui o local de cima do HD, tá. Então, aqui o offset dele, contínuo, rendo, as permissões de letra escrita, tá, e eu deitar esse arquivo, esse arquivo no disco, tá. Desculpa, tá, memória. Tá, eu leito o disco isso, né. A arquivo da memória, eu leito o disco, eu leito o disco. Então, o DLList, né, vai listar as DLLs em execução, tá, o PID, processo, e as DLLs em execução. O process, consigo gerar processos mais específicos, o PID, checar image, o comando que foi utilizado pra ele rodar, tá. Quais são os arquivos, a DLLs que ele divisou ali. Tem outro produto que é o Consolid, ele mostra que foi executado do Consolid, com o host, o QN, que foi executado ali. E a análise de rede, né, eu consigo fazer com o informe do NextCamp. Ele faz aquele que a gente viu lá no Redline também, né, ele mostra o protocolo de conexão, as portas, estabelecidos, estabelecidos, tá, e os processos que, 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 estabelecendo aquele, a análise de rede, da análise de rede, tá. Outra, forma de análise de memória, de boladilha, é o WorkDance, né, que eu falei, que é o, uma ferramenta de, interface gráfica, com boladilha, só que ela é mais restesa, tá. Então, primeiro, você vai lá no browser e-mail, seleciona qual é a imagem, que você quer rodar, a plataforma que você quer, né, no Press Process Lead, tem que seguir qual comandos, 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 e run, pra executar. Aqui ele mostra, né, a execução dos processos, tá, aquela mesma, o Credex.vn, tá, aqui eu tô fazendo o pass-tree, e ele mostra aqui, na saída, né, isso aqui é uma, interface gráfica, e você consegue também aqui, salvar pro arquivo, copiar, isso pra, as diferenças, e aqui tem aqui, aquele arquivo que a gente viu, aquele processo, né, espalha quando estiver, é o py, e no processo que ele aqui, eu leio, underline.sl.sl.sl, tá, tem ali, o command line também, pra ver os comandos, que você sabe, tá aqui, eu leio, underline.sl.sl, tá, e aqui, um prop dump, pra fazer, o dump, dpi processos específicos, tá, então, eu faço o dump, dpi processos, e eu consigo, também, restaurar aqui, pressão, ppi.1640, né, que é o nome do ppi, ingressa memória, .dmp, eu consigo pegar esse arquivo aqui, e colocar ele, por exemplo, pra fazer uma, a, 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 eu consigo pegar isso aqui, e fazer, jogar isso pro, o, o Verstotal, por exemplo, tá, pra ele fazer essa análise, pra mim, pra você entender, o que é que tem processo, tá, que aí, vai ter uma lista de maior, né, ou, algo mais específico, tá, do gd reverso. Então, o Credex aqui, né, que eu vou falar aqui, na interface, do mini-comando, eu tenho aqui, o e-mail de info, né, ele mostra aqui, o Windows XP, a, XP2, tá, em 2012, eu consigo, o PS3, primeiro, como eu tenho que ver lá, a, a, com scan, pra ver, aqui é o clube com scan, pra ver quais são as conexões de rede, que estavam estabelecidas ali, na rede, lá no redline, e depois eu venho aqui, ó, o profile, eu consigo ter um, um perfil, eu escolho o perfil, ele consegue montar, na, a organização da memória, né, baseado naquele perfil, lá do mini, então eu tenho o próprio dump, o perfil, né, eu ligo qual, o, o, o endereço, o ID, ele mostra aqui, o executável, tá, então eu pego esse, esse arquivo dump, e jogo ele, pra ver, sim, aqui eu pego ele, o interesse, naquele titular, com scan, patrônio 68540, e faço a rebush, né, no morel, ele mostra aqui, que é um servidor de morel, baseado lá no .ru, tá, aqui a gente fez o proc dump, né, que mostra aqui, o executável, o .ru, o .ru, o executável, e aqui o dump dele, a gente fazendo um string dentro do dump, tá, ele mostra aqui, ó, que é uma conexão de rede, né, do post, mandando informação lá, daquele post, né, que a gente viu agora, tá, e strings também lá, procurando o .com, qual, mais ou menos, seria o álbum dele aqui, algo relacionado a banco, tá, tá, fazendo essa busca aí, de algo relacionado a banco, então, abrir o banco, ele abre a conexão lá, usando o vírus tonto, para analisar o .exe, sobe o arquivo, ele mostra lá um .ru, tá, provavelmente um, esqueci agora a palavra, um .ru, acho que o short da, da tela ali, pode ser, né, dá um quilômetro, por exemplo, tudo bem? Então, há algumas referências que eu queria dizer nessa palestra, não está disponibilizado a essa programação, quando eu alcançoar muito a maior nível do que o .ru, como tudo, tá, uma parte mesmo do Forense, que não, que deu a oração, etc. Tá, e muito obrigado a todos aí, que eu tenha ficado claro, valeu, até mais.